Fazendo aquela balsa ali. Quanto tempo custa, B, pra fazer uma balsa dessa? Apesar ele disse que é uma semana, mas aí pode botar mais um mês. É um mês fazer uma balsa? Não, um mês pra terminar essa daí. Essa daqui. Mas o tempo de... O total de fazer uma balsa dessa é quantos meses? Se for muito soldador mesmo, ela pega o quê? Um, dois meses, batido. Os quatro soldadores. Ah, tá. O negócio é que aí só tem dois soldadores. Olha aí, gente, a parte do cunaré ali, ó. E quando ela vai com pneu lá pra dentro, ela vai lá pra cima? Vai na máquina, a máquina vai empurrando lá pra água, lá. Igual empurrando com as outras. Foi, a máquina rasgou isso aqui tudo pra puxar as outras. As outras é menor. Quer dizer que ela não entra água não, quando foi? Entra não. E tu vê as outras lá na beia do rio, tá sequinho dentro. Por isso que tem que ser bem soldado por dentro e por fora. Não tem isopor, não tem nada dentro dela, não. É só ferro maciço aí. Então a salda tem que ser bem feita, né? Bem feita, é chapa de uma polegada, meia polegada. E o teste, como é que vocês fazem? Não tem teste não. O teste é jogar na água aí, pronto. Se afundar, afundou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.